Eu nunca conto com a sorte, eu já ganhei uns quilos dentro de um pote Vagabundas me filmando porque eu tô andando dentro de uma pote Comprando modelo esportivo, eu mudei minha destino, eu me tornei um longe Agora o neguinho tá andando na grana, esses filhos da puta se morte Eu juro que eu pude um revólver, se esse maninho ele for um X9 Adestrei minhas vadias, agora elas tão quente aplicando esses golpes Eu juro que eu tentei amar, mas são vários motivos pra focar no cofre Eu podia gastar meu dinheiro com as putas, mas eu preferia o One Glock Adrenalina, Euro Libra, várias notas gringas Essa droga é minha, essa puta é minha, essa vibe é minha Deixa as armas limpas Adrenalina, Euro Libra, várias notas gringas Essa droga é minha, essa puta é minha Essa vibe é minha, deixa as armas limpas Eu nunca conto com a sorte, eu joguei uns quilos dentro de um pote Vagabundas me filmando porque eu tô andando dentro de uma pote Comprando modelo esportivo, eu mudei minha destino, eu me tornei um longe Agora o neguinho tá andando na grana, esses filhos da puta se morte Eu juro que eu pude um revólver, se esse maninho ele for um X9 Adestrei minhas vadias, agora elas tão quente aplicando esses golpes Eu juro que eu tentei amar, mas são vários motivos pra focar no cofre Eu podia gastar meu dinheiro com as portas, mas eu preferia uma Glock Porque esse mano tá querendo ideia comigo Não brincar com a Drake, ela te dá no fumbigo Não te avisaram, tá correndo perigo Coisa ideia real e não aceitamos vacilos Eu vou vender meu relógio, amo dinheiro, essa porra é negócio Foda-se o comitê, quebro a banca inteira do sócio Eu nem vou te responder, se você não me falar do que eu gosto Bota o dinheiro na mala que eles tão achando que eu vendo narcóticos Adrenalina, Euro Libra, várias altas gringas Fazendo neblina, com a mamilatina, contando a tinta Eu nunca conto com a sorte, eu já ganhei um segredo dentro de um pote Vagabolas me filmando porque eu tô andando dentro de um pote Comprando modelo esportivo, eu mudei meu destino, eu me tornei um longe Agora o neguinho tá andando na grana, esses filhos da puta se morte Eu juro que eu pude um revólver, se esse maninho ele for um X9 Adestrei minhas vadias, agora elas tão que eu te aplicando esses golpes Eu digo que eu tentei amar, mas são vários motivos pra focar no cop Eu podia gastar meu dinheiro com as putas, mas eu preferia o Anglock